A garota chamada Kim Jong-un estava lendo uma obra que era um romance de ficção de amor muito popular e se chamava Vida e Rosas, a personagem principal coral que foi criada por uma madrasta abusiva e um pai miserável. Descobriu seu talento e teve sucesso com seu ateliê mágico. Ela era doce e linda, inteligente e talentosa, e seu charme encantou Kai, que ela conheceu na academia. Essa peça conta a história de amor ardente entre duas pessoas. A Kim Jong-un era fã desse romance e estava constantemente comprando acessórios, diferentes baseados nele. Ela também trabalhou para sua própria empresa como diretora e maquiadora. Depois de se formar no ensino médio, a Kim Jong-un finalmente saiu do bairro onde morava e levou 14 anos inteiros para se tornar uma maquiadora de sucesso. As pessoas tinham inveja de seu sucesso em uma idade jovem. Mas foi muito difícil para ela chegar a este lugar onde ela está agora. E houve momentos em que ela estava cansada de lutar nesta guerra sem fim pelo sucesso. E mesmo depois de parecer ter conseguido tudo, ela não conseguia normalmente tempo para si e para descansar. Sua equipe notou que a diretora parecia não estar se sentindo bem ultimamente. E ela parecia estar sobrecarregada de trabalhar. Sua cabeça estava um pouco tonta, mas mesmo assim ela continuou trabalhando. E em um daqueles dias difíceis ela leu a obra Uma Vida em Rosas e ficou emocionada com a existência da personagem tão adorável. Ela achou o autor um gênio não de outra forma, pois ele criou uma personagem angelical. A Kim Jong-un ficou fascinada pela fofura e beleza de coral. E pelo fato dela ter começado a ser interessada e fanática por coral, ela iria terminar o trabalho naquele dia e ir direto para a loja de acessórios. Ela ainda tinha muitas coisas para comprar para si mesma. Porém, quando estava prestes a começar, ela de repente se sentiu ainda pior. De repente ela desmaiou e mesmo que todos imediatamente tenham começado a ajudá-la, ia chamar uma ambulância. Infelizmente isso foi o fim. A Kim Jong-un que tinha 33 anos acabou morrendo, pelo excesso de trabalho. A única coisa que ela se importava tanto, era que ela não tinha tempo para comprar a restritiva mercadoria com o tema Rudolf de Natal de coral, muito menos ainda. Sabemos como a Kim Jong-un terminou. E naquele momento em que ela estava em total desespero, Deus veio até ela dizendo que pode renascer. A Kim Jong-un não podia acreditar, mas ela imediatamente fez uma escolha ousada e pediu para ser enviada para o mundo da vida e rosas com coral. Foi assim que sua segunda vida começou. Ela foi transportada para outro mundo e pensou que isso só acontece em romances bem naturalmente. Ela ficou emocionada. A vista era exatamente como descrita no romance. E ela estava clara que ela iria se acostumar rapidamente. E então ela foi até o espelho para ver quem ela era agora. Mas não havia como ela se lembrar de um personagem com essas características. Quando saiu do quarto, ela viu ninguém menos que uma garota com pele branca como a neve, bochechas fofas, cabelos rosa ondulados e olhos azuis, uma criança com poderes geniais que irão virar o mundo de cabeça para baixo, a doce e linda anjo coral. E essa garota a chamou de mãe, o que a deixou ela em êxtase. Mas assim que ela estendeu a mão para ela, a coral imediatamente fugiu. Então a protagonista percebeu que se ela é a mãe, isso significava que ela era a mesma, a Calypso Partuan, a abusiva que havia sido violenta com coral. A mãe abusou dela então não foi nenhuma surpresa que coral fugiu. Mas é claro que a protagonista não ia deixar assim. Ela imediatamente foi atrás da filha que estava enrolada em um cobertor e chorando de medo. E ela a abraçou. E então ela admitiu sua culpa por todas as coisas que ela tinha feito de errado com coral. Então disse que não faria isso de novo. Ela prometeu tratá-la bem de agora em diante. E claro, a primeira coisa que ela fez depois foi tentar ser uma boa mãe. E mais de um mês se passou e aos poucos elas foram se aproximando, deixando mais boas lembranças. E algum tempo depois coral abriu seu coração para ela, chegou o dia em que elas poderiam caminhar casualmente pelas ruas juntas como uma mãe de verdade e sua filha. Mas um dia coral viu um homem e o chamou de pai, o que claro deixou sua mãe tensa. A menina tentou discernir quem estava ao lado de seu pai, mas sua mãe tentou convencê-la de que não era seu pai, mas outro homem. E ela estava apenas enganada. Ela rapidamente foi para a loja de doces, mas realmente estava com raiva, porque na verdade era o pai de coral, Shoevili. Ele estava traindo sua esposa. O cansaço da dívida e o adultério atingiram sua família de uma vez. A protagonista sabia disso, quando leu a novel, mas ela ainda não entendia por que Calypso se casou com ele. Agora que ela se tornou Calypso, iria se divorciar de seu marido o mais rápido possível antes que coral descobrisse. Mas na história original, Calypso também pediu o divórcio às pressas e terminou desfavorável. Então agora ela decidiu ser mais cautelosa. E para começar, reunir evidências e consultar um especialista em casamento, ela havia feito uma investigação preliminar de relações públicas completa. E agora tinha evidências suficientes para arruinar a vida de seu marido. Ela estava muito ocupada desde o dia em que o pegou. A coral percebeu isso. Ela parece ter adivinhado que era o pai dela e pela reação da mãe que estava muito ocupada. Coral pensou que ela era apenas um fardo indesejado para todos. No dia seguinte, o marido entrou imediatamente com agressividade e perguntou por que sua esposa estava chamando ele. Quando ele já estava ocupado, a Calypso queria dar um tapa nele por tratá-la assim. Mas ela tolerou porque a partir de agora ela sabia que Choyville seria um homem pobre e divorciado. Para começar, ela disse que eles iriam se divorciar e isso foi uma afirmação muito séria. Seu marido ficou surpreso no início e depois riu, pensando que ela estava apenas brincando porque o divórcio é muito difícil. Calypso mencionou a lei de Kines com quem ele atraiu, momento em que seu marido imediatamente começou a dar desculpas de que era apenas um mal-entendido e que era Kines mesma que estava dando em cima dele. Mas Calypso ainda não havia terminado, para esclarecer esse mal-entendido. Ela passou muito tempo reunindo todas as evidências e ela tinha um monte de fotos dele com essa senhorita. Então ela simplesmente jogou elas nele. Choyville agora ficou em pânico e começou a se preocupar muito. Ele estava com muito medo de sua esposa por ter essas fotos. Mas depois tentou justificar que era tudo falso e que ele não era capaz de fazer isso. Calypso ainda não havia terminado. Ela deu a ele um monte de papéis para ele ler. Havia documentos para a custódia total da coral que está sendo dada a Calypso. E também dizia que o pai está proibido de chegar a 100 metros da coral, mas acima de tudo Choyville ficou descontente, porque em todos os outros foram atribuídos em seu nome. A Calypso lembrou que todo mundo já sabia que toda a dívida recaísse sobre a pessoa que causou o divórcio. Ela então usou uma bola mágica que lhe mostrou registros de todo o dinheiro desperdiçado no cassino, assim como Choyville a traia. E Choyville sabia que não poderia quitar toda aquela dívida e o divórcio não foi benéfico para ele. Então ele se ajoelhou, dizendo que ele estava errado e pediu à esposa para consertar as coisas e pagar a dívida juntos. Calypso, é claro, não tinha motivos para concordar com ele e disse-lhe para pagar a dívida com a namorada. E então Aquines foi até ele e ficou muito feliz pois sabia que agora poderia ficar junto com o amante e não esconder tudo. Por que Calypso já havia informado que ela estava se divorciando? A senhora Aquines pegou as algemas e colocou nele e disse que agora seu amante poderia se mudar para sua casa e ela o trataria bem e ele teria uma felicidade extraordinária esperando por ele. Ela também estava muito grata a Calypso por pedir o divórcio. O mais importante é que a protagonista estava tão feliz com a coisa toda que ela jogou mais papéis e disse que era seu presente antecipado para o seu futuro casamento. E Shoevili foi forçado a colocar seu selo nos papéis do divórcio e Calypso ficou muito feliz com isso, afinal agora ela pode se juntar à Coral para viver uma vida feliz juntas. A Coral enquanto isso tinha ouvido os rumores desempregadas de que sua mãe havia se divorciado de seu pai. Ela ficou muito chateada e pensou que era tudo culpa dela, mas quando a mãe foi até ela, ela disse que queria contar uma coisa pessoalmente. E nisso Calypso se ofereceu para continuar morando juntas. Então a filha ficou muito surpresa porque achou que ela ia se livrar dela. A Calypso não soube explicar tudo direito e disse que o divórcio é coisa de adulto. Ela explicou com mais clareza para a filha que agora se separou do pai. E elas vão viver sem ele. Ela prometeu a Coral que para fazê-la feliz, ela faria qualquer coisa. A Coral ficou tão feliz que chorou. Ela estava feliz porque vai morar com a sua mãe. A Calypso estava muito preocupada até aquele momento, mas também feliz que tudo foi resolvido bem. Mas agora ela precisa de muito dinheiro para viver feliz junto com o Coral. Então ela só teve que ir trabalhar. A Calypso foi para um lugar chamado Cavaleiro da Lua, que é o melhor lugar para uma noite romântica em todo o Império. Pessoas vão ali para encontrar um caso de uma noite. Outras querem encontrar um parceiro para que atendam suas necessidades. E Calypso foi ali para ganhar algum dinheiro com suas habilidades. Quando ela conheceu outras senhoras nobres, ela ficou desapontada com suas maquiadoras. Enquanto ela começava a consertar todo esse pesadelo de maquiagem, ela podia ouvir as fofocas da outra senhora sobre como o Príncipe Macaron é um homem monstruoso que está procurando um casamento. A Calypso sabia que estavam falando sobre o Príncipe Monstruoso, o pai do protagonista. O Império Romantia Único, apenas através de um concurso de escolha, o Príncipe Herdeiro é nomeado. Atualmente o candidato mais provável é o segundo Príncipe Macaron Craig, porém há rumores sérios ao seu redor de que ele é um monstro. Dizem que ele foi atacado por monstros durante a guerra. Desde o fim da guerra ele enlouqueceu, e além de todas as mulheres que passaram uma noite com ele morreram, então as nobres acreditam que nenhuma mulher ousaria se casar com ele. Mesmo que alguém se casasse com ele, elas morreriam na primeira noite de casamento. E não haveria sentido nisso. Esta foi a primeira vez que Calypso ouviu falar disso. Esses rumores eram muito virulentos. Há vida em rosa. Este é um mundo onde a beleza tem grande importância. Há cada quatro anos há um concurso para selecionar as mais bonitas mulheres e homens do império. E a beleza desempenha um papel importante na sociedade e no status social. Consequentemente a demanda por cosméticos é enorme, mas a oferta não acompanha a demanda. E mesmo os aristocratas dificilmente conseguem encontrar um bom maquiador, e técnicas de maquiagem são mantidas em segredo, disponíveis apenas para profissionais. E ninguém consegue fazer maquiagem sozinho. E também é muito difícil conseguir uma consulta com um mestre, porque as dicas podem durar meses. Então no final, a maquiagem não se tornou popular neste mundo, mas para uma garota de outro mundo que renasceu no corpo de Calypso, ela trouxe produtos que combinam os poderes mágicos e habilidades de maquiagem. Agora muita gente queria aprender com ela. Então uma das senhoras pediu para que lhe mostrassem como usar maquiagem corretiva. A Calypso chamou seu produto de ventos de mudança, e ela fez isso pessoalmente usando equipamentos mágicos. Com o apertar de um botão, foi fácil mudar a maquiagem para um estilo felino ou floral. Dependendo da preferência do usuário, a maquiagem fica por conta do usuário. Os produtos que a Calypso criou são seis vezes melhores que os outros, e você não encontrará uma maquiagem como essa em nenhum outro lugar. Porém havia uma desvantagem. É que este produto durava apenas 30 minutos, e se quiser prolongar o tempo, é necessário adquirir filtros adicionais. Mas Calypso também colocou um preço razoável, apenas duas peças de ouro. Era uma venda especial e restavam apenas algumas peças. E sim, todos imediatamente queriam comprar tudo. E Calypso, é claro, não recusou ninguém e ficou feliz que tudo estava indo como ela havia planejado. E ela logo poderia ficar rica. Depois de um curto dia de trabalho, ela voltou para casa e foi imediatamente informada que havia chegado uma carta com o selo imperial, que dizia sobre o prazo prometido que já havia expirado. E além disso, Calypso já havia passado por um divórcio, então ela era ansiosamente aguardada no palácio imperial, em breve para fazer um contrato. Mas de repente Calypso percebeu que, ela, Calypso Paton e Macaron Craig juraram se casar em seis meses. A Calypso não entendia o que tudo isso significava, e se Calypso tinha feito tal coisa antes da encarnação, mas não existia tal enredo na novel. A Calypso original, após se divorciar de seu marido, foi forçada a pagar dívidas enormes, e tentar sobreviver e Coral foi enviada para um orfanato, e o príncipe Macaron é o pai do protagonista masculino Kai. Coral e Kai deveriam estar comprometidos e não seus pais, portanto a Calypso não conseguia entender como um vínculo poderia ser formado entre Calypso e o príncipe. E então, de repente, ela se lembrou que havia também uma pequena fanfic sobre este mundo que é um ramo secundário. Lá os personagens principais se tornam Calypso e Macaron, cujos papéis no original não eram tão significativos. E então eles fizeram um acordo de que Calypso se divorciaria do marido e se casaria com o príncipe em seis meses, e o romance começa com o casamento deles. O único problema é o personagem principal, e agora que ela percebeu tudo isso, para acreditar que é realmente verdade foi triste, que nada tenha sido fácil para ela na vida, e até mesmo a segunda vida que ela tanto esperava não foi tão fácil. Calypso estava frustrada, mas sua filha Coral veio e tentou confortar ela. Embora ela não soubesse o que estava acontecendo, a Calypso estava feliz por ter Coral, e em geral, o futuro poderia ser mudado, mas o passado antes do renascimento não poderia. Calypso se perguntava se poderia cancelar aquele contrato, mas primeiro ela ainda decidiu ir visitar o Macaron. Ela preparou a maquiagem de olhos de gato, para causar uma grande impressão e foi para a mansão. E claro que porque esse lugar pertencia ao príncipe as coisas eram diferentes ali, mas não havia necessidade de pânico. A Calypso foi determinada. Ela foi recebida por dois homens que pareciam os mais comuns, mas Coral estava assustada por algum motivo. Embora Calypso tenha notado, ela pediu aos homens para ficarem de olho em Coral enquanto ela conversava com o Macaron. Ela também pediu à sua filha para ficar com essas pessoas por um pouco de tempo, e Coral concordou. Assim que Calypso foi levado até aquele mesmo Macaron, ela não conseguia tirar os olhos dele, afinal esse homem era pai do protagonista masculino. Ele também tinha um olhar aguçado, um corpo forte e pernas longas. Ele era mais bonito que Calypso tinha pensado. Mas ela decidiu parar de olhar para ele, e se apresentou primeiro. Mas este não era o primeiro encontro deles. Então Macaron se ofereceu para ir direto ao ponto. Mas então ele olhou atentamente para ver se ela tinha algo no rosto, e então fingiu não se importar e acabaram sentando no sofá. Logo os documentos chegaram, e Calypso só teve que lê-los e assiná-los. Mas Calypso estava tentando se controlar agora. Ela não tinha notado a sensação antes por causa do caráter estranho de Macaron. Ela obviamente mal podia esperar para maquiá-lo. Ela realmente queria aplicar sombras ao redor de seus olhos adoráveis, que ela nem estava prestando atenção ao que estava sendo dito. A beleza do homem era demais para atrair sua atenção. Ela decidiu acordar. Além disso, ela está ali para cancelar o contrato. Para começar, ela disse que queria conversar com Macaron, e se ofereceu para fingir que esse contrato nunca aconteceu. Mas o homem disse que ela tinha a obrigação de cumprir sua promessa, e perguntou por que diabos ela queria cancelar o contrato. A Calypso decidiu usar suas lágrimas falsas e disse que ela estava realmente gravemente doente. O homem simpatizou com ela, é claro. Embora Calypso parecesse perfeitamente saudável, Calypso percebeu que não funcionava, então ela confessou outro vício em jogos de azar. O Macaron admitiu que ele joga um pouco também, então isso não o desanimou. Calypso já havia decidido ir para medidas extremas, e disse que na verdade ela era alérgica a homens. Macaron copiou ela e disse que era alérgico a mulheres também. Os dois perceberam que toda essa conversa foi inventada e Calypso ainda perguntou por que ele insistia tanto em contratá-lo especificamente. O príncipe a lembrou de sua reputação e como ninguém quer se casar com ele, exceto Calypso. E agora ele não sabia o que a fez mudar de ideia, mas ele planejava se separar dela pacificamente em um ano. Além disso, ele estava muito calmo e não o fez exigir algo assim, Calypso não estava ciente de que iria querer se separar depois de um ano, e então ele a lembrou que ela seria compensada com um bilhão de dercs em caso de divórcio. Na verdade, era uma estipulação importante no contrato e Calypso não sabia disso, agora mentalmente em sua escala um bilhão, e Coral e o amor de Kai tinha o mesmo peso. Além disso, por um bilhão ela pode resolver seus problemas de mensalidade da academia para Coral. Também será um grande financiamento para seu negócio e um futuro seguro. Calypso tentava não sucumbir ao capitalismo, embora ele agradasse muito, mas quando o príncipe mencionou a multa de 30 milhões, ela imediatamente recobrou o juízo, era muito cruel e agora ela certamente queria renunciar ao contrato. O príncipe disse que era melhor pensar tudo de novo, além disso, é apenas por um ano. Calypso sabia que tudo deveria ficar bem em um ano e não havia nada de errado com um casamento eficiente. E as crianças não se lembrariam tanto dos detalhes de sua infância, e os personagens principais teriam um pouco mais de memórias compartilhadas. Isso só iria beneficiá-los. Também Calypso não terá problemas após o divórcio, então ela concordou em se casar. O príncipe orientou ainda que ela lesse os detalhes do contrato deles e tomasse a decisão certa primeiro. No contrato afirma que Calypso usaria o anexo oriental para viver, e Macaron ocupará o anexo ocidental. Em segundo lugar, exceto em eventos oficiais, eles não interfeririam na vida privada um do outro. E terceiro, não haveria relações conjugais entre eles. No final do contrato de um ano, eles se separariam e Lady Calypso seria compensado em um bilhão e receberia uma ilha Lloyds. Esses termos eram realmente muito bons. Então Calypso concordou. E além disso, ela nunca mais teria que se preocupar com o dinheiro novamente. Durante todo esse tempo, o filho do príncipe estava observando-os e ficou muito feliz assim que viu Calypso. Pois ela era linda, ele também queria finalmente ter uma mãe. E então ele também descobriu que teria uma irmã. Porque o próprio príncipe esclareceu que Kai terá uma irmã. E o Kai tem sete anos. E acontece que ela é mais nova que Kai. Então com certeza eles podem se dar bem e se tornarem amigos. O príncipe decidiu descobrir qual era o nome da filha de Calypso. E nesse momento ela disse a ele com alegria que o nome dela era Coral. O rosto de Kai mudou imediatamente. Ele parecia muito inquieto e começou a se mexer. O nome era familiar para ele. E ele já conhecia Coral. Porque eles frequentam a academia juntos. Kai geralmente não se socializa muito com seus colegas porque eles agem como estúpidos. Um dia seu colega bebeu uma poção que sua mãe comprou para ele na frente de todos. E ele imediatamente ganhou músculos. Então ele foi até Kai porque viu que ele também tinha uma poção. Kai não falou sobre o que era poção e eventualmente seu colega achou legal e bebeu sem permissão. Então de repente ele teve sinais de animais. E agora ele parecia um porco grande. Kai estava muito chateado. Não que seu colega ficou assim. Mas porque ele usou a poção que Kai estava preparando há um mês. Então Coral foi até ele para confortá-lo um pouco. Ela se ofereceu para mostrar a ele uma coisa boa. Kai ficou desanimado no início. Mas eventualmente isso o interessou. Então eles concordaram em ir para o pátio da academia depois da próxima aula. Kai foi. É claro. Mas ele não parecia nem um pouco emocionado. Ao contrário de Coral. Que alegremente segurou o coelhinho. O chamando de fofo. Na verdade era uma mãe e ela tinha vários coelhinhos que estavam sempre perseguindo. E Coral disse que a sua mãe é assustadora. A Coral decidiu perguntar a Kai se Kai tinha mãe. E então ele não sabia o que dizer. Porque se ele dissesse que não tinha mãe, Coral ficaria decepcionada. Mas ele não queria mentir. Então ele apenas evitou a pergunta. Embora ele estivesse chateado porque todo mundo tinha mãe. Mas ele não. E quando descobriu que sua mãe seria a mãe de Coral. De quem ele havia escondido uma coisa tão importante. Ele ficou um pouco preocupado. E naquele momento ele foi abordado por Coral. Que perguntou o que ele estava fazendo ali. Foi imediatamente explicado a ela que Kai era um jovem lorde e ele morava ali. O Kai percebeu plenamente que sua nova mãe era mãe de Coral e as emoções o dominaram. Mas ele decidiu encobrir isso. Levantou-se e fez uma cara gentil. E disse que tinha muito o que fazer e precisava ir. E que iria colocar as coisas de volta nos trilhos. E que o seu pai certamente atenderá ao seu pedido. E bem pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de deixar seu like. E deixar seus comentários. E se inscreverem também. Para que eu possa continuar trazendo mais vídeos para vocês. E não se esqueçam que o nome da obra estará na descrição do vídeo. E até os próximos vídeos aqui no canal.